Após o anúncio da prisão de Alan Dilson Cardoso Santos, um dos alvos da operação contra a organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro para uma facção, a polícia informou que o investigado estava com a vereadora eleita de Teresina, Tatiana Medeiros, com a qual tem um relacionamento amoroso. Os dois estavam juntos no momento em que ele foi preso. A ação aconteceu agora de tarde no hotel de Belo Horizonte. Ele já estava com a passagem comprada para Aberá para São Paulo. Quatro horas antes, quando a operação veio à tona, a vereadora se posicionou e disse que estava em viagem de descanso após a campanha eleitoral, que foi eleita, bem sucedida. Só não disse que estava com o cara lá no hotel. Não é, Ana Paula? Alan Dilson Cardoso Passos, um dos alvos da operação Denarque 64, que estava foragido, foi preso em um hotel na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele estava na companhia da namorada, a vereadora eleita em Teresina, Tatiana Medeiros. Quando a operação foi deflagrada, a Tatiana disse em suas redes sociais que estava em viagem de descanso após uma campanha política bem sucedida. Em nenhum momento ela citou que estava com o companheiro. De acordo com a polícia, ao chegar no hotel para cumprir o mandado de prisão, viu que a La Dilson tinha uma passagem comprada para o estado de São Paulo. E destacou ainda que durante as investigações não consta o envolvimento de Tatiana com a ação criminosa. Passamos a atuar na perseguição, na procura desse indivíduo, conseguimos chegar até a cidade de Belo Horizonte, em parceria com a Polícia Federal, diagnosticamos alguns pontos onde era possível que eles estivessem e realizamos a prisão, repito, em parceria com a Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal se deslocaram até o local e deram cumprimento a esse nosso mandado de prisão de uma maneira, vamos dizer assim, em conjunto aqui com o Denar. Ele é um agente financeiro, também com envolvimento com o tráfico de drogas e dentro do contexto policial, uma das figuras mais representativas na facção criminosa Bonde dos 40. Então a prisão desse indivíduo tem um significado destacado para essa operação pelo que ele simboliza dentro do contexto policial, por ser aí muito forte, influente, influente demais na organização criminosa Bonde dos 40, ao mesmo tempo pelo forte tráfico que se acredita que aconteça dentro do universo policial. Alan Dilson é investigado como um participante das transações do mercado financeiro de um grupo criminoso com a facção Bonde dos 40. Segundo as investigações, foram movimentados cerca de 2 bilhões de reais. O investigado também tem passagem por tráfico de drogas, roubo qualificado e posse legal de arma de fogo. Há cerca de dois meses, Alan Dilson foi abordado pela polícia na cidade de Altos. Ele estava com a Tatiana, a suspeita que ele estaria trazendo para a Teresina um formador do Bonde dos 40. Quem eventualmente estava com ele, que a polícia investiga o fato criminoso. Relação pessoal de quem quer que seja não faz parte da investigação. Inclusive, ela nem consta durante as investigações nenhum tipo de participação com ele. Não é alvo desta operação policial. Agora, três alvos dessa operação seguem foragidos. A ação policial teve como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão. E o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais, além da interdição de nove empresas no Piauí, Maranhão e Paraíba. Os criminosos usavam a revenda e locação de veículos e venda de peças para lavar o recurso da facção criminosa. Nós temos uma investigação complexa, envolvendo várias empresas, crime antecedente, tráfico de drogas. E a polícia civil tem se profissionalizado e chegado cada vez mais longe. Essa operação, que é o DENARC 64, uma operação da polícia civil com o apoio da polícia militar, que cumpriu 45 mandados de busca e 20 mandados de prisão, chegou a um marco financeiro bastante representativo. 2 bilhões, 198 milhões. Além disso, 190 veículos que previamente, já com ordem judicial de busca e apreensão, além dos veículos apreendidos na manhã de hoje, que somam 21 veículos. Prisões que aconteceram no estado da Paraíba, na cidade de Floriano, também aqui na nossa capital. Nove empresas, das quais, se eu não estiver enganado, quatro laranjas, foram interditadas. E quando eu digo laranjas, é justamente porque, embora existam documentalmente, na realidade, na prática, não funcionam. Normalmente, casas até deterioradas, mas que têm movimentações milionárias. E essas movimentações sempre organizadas a partir do fluxo financeiro de origem lícita, destacadamente vinculadas à facção Bonde dos 40, vinculadas ao tráfico de drogas. Então, eu diria que essa operação teve, sim, um impacto financeiro representativo, na medida em que figuras de relevância no mundo criminoso foram presas e pessoas envolvidas com o mundo empresarial, que tinham relações atípicas, segundo o próprio sistema bancário afirma, também foram presas.